Ele é um dos mais conceituados olheiros do país, também pudera. Foi graças a ele que Gisele Bündchen foi descoberta aí no mundo da moda. E com esse mundo fashionista, a procura por novas caras, todo mundo sabe, é super constante. Ele está aqui na região para divulgar um concurso de moda voltado para estudantes e, claro, para descobrir novos talentos. Eu estou falando de Dilson Stein, scooter ou caça-talentos. Seja bem-vindo aqui mais uma vez ao nosso programa ao ver mais. Obrigada por ter escolhido aqui o programa para falar um pouquinho mais desse concurso, que eu tenho certeza que vai bombar, né, Dilson? Obrigado pela oportunidade. É um trabalho diferente que a gente está fazendo aqui em Santa Catarina, um trabalho social, que é muito importante. Eu atualmente trabalho em 27 estados do país, com a minha empresa fazendo grandes convenções. E dentro desse trabalho nós elaboramos um projeto justamente para dar oportunidade para aquelas pessoas que não têm condições de fazer o investimento nessa área. E aí a gente está fazendo agora a terceira edição do concurso. Tá, vamos lá. Como é que funciona? O nome do concurso é Top Model Estudantil, é isso? Exatamente. Como é que vai funcionar? Como é que é o passo a passo para quem quiser se inscrever nesse concurso? Nós temos três formas de fazer inscrição. A gente está trabalhando faz mais de um mês já aqui em Santa Catarina. Eu tenho minha equipe hoje na região de Chapecó e outra equipe na região de Criciúma. São três formas. Uma delas é diretamente no site, que as pessoas entram no site de dilsonstein.com.br. Dilsonstein.com.br. Eu tenho um outro site aqui, que é www.topmodelestudantil.com.br. Também pode. Também pode. Pode entrar nos dois sites, não tem problema nenhum. A irmã envia foto. A gente prefere fotos caseiras, que a própria mãe e o pai podem tirar em casa. Não precisa de foto produzida. Pelo contrário. Quando a gente recebe fotos produzidas, a gente pede para elas enviarem outras fotos, sem maquiagem, sem brinco, sem produção. Casting normalmente funciona dessa forma, né? Exatamente. Então, a gente pode fazer uma real avaliação da candidata. Então, uma das formas é a inscrição através do site. Não tem nenhum custo. É totalmente gratuito este evento em todas as etapas do evento. Não tem nenhuma taxa que será cobrada. E outra forma, através das minhas equipes que estão rodando, nós enviamos material para todas as escolas de Santa Catarina. Uma pena que as estaduais estão de greve, né? Calma, mas já está tudo normalizando-se. Mas a gente mandou material para todas as escolas e agora a gente pede para os diretores das escolas receberem minhas equipes, que estão indo de escola em escola, para divulgar esse trabalho. Inclusive, fazendo inscrições. Então, essa é mais uma opção para fazer inscrição através das equipes que eu tenho, com carros adesivados e todo mundo. Tá. O pré-requisito seria a pessoa, a menina, estudar numa escola que é reconhecida pelo MEC. É isso? É obrigatório. Tá. De 13 a 21 anos. De 13 a 21 anos. Qualquer pessoa pode se inscrever, qualquer menina nessa faixa etária pode se inscrever estudando? Qualquer menina que esteja estudando, uma escola registrada pelo MEC, isso é importante, e que tem de 13 a 21 anos, independente se já trabalhou como modelo ou não, isso não importa. Quer dizer, qualquer pessoa de todas as classes sociais. Então, a gente está com a grande expectativa de descobrir uma grande modelo aqui em Santa Catarina, dando uma grande oportunidade. E uma outra forma, só para colocar, de inscrição, são algumas seletivas que eu estou fazendo pelo Estado. Amanhã, por exemplo, vou ter Concórdia, sábado vou ter em Chapecó, e eu volto para Blumenau, agora em julho, para fazer uma seletiva onde eu vou ver pessoalmente as meninas da AM. Ah, tá. Depois de estarem inscritas, aí você vai avaliar uma por uma e vai pré-selecionar algumas. Isso. E também aquelas que não estiverem inscritas também vão ter oportunidade, se quiserem, participar da seletiva. Tá. Na inscrição, mais uma vez, a gente repete, então, que é necessário a pessoa, a menina, mandar uma foto sua. Quando for nas escolas, que é o caso da sua equipe que vai nas escolas, elas vão precisar ter essa foto ou não? Não, não. Daí eu tenho minha equipe que tem uma máquina fotográfica junto e fotográfico. Já vão fazer na hora. Beleza, mas você que está acompanhando o Ver Mais agora e tem interesse em participar, que tem entre essa idade que é dos 13, é isso? 13 aos 21 anos? 13 aos 21 anos. 13 aos 21 anos. Você, mãe, que está acompanhando aí, sabe que a sua filha tem interesse de atuar nessa área? Então, olha só, mais uma vez, eu vou repetir o site para você aí de casa. É o www.topmodelestudantil.com.br. É só entrar lá, que lá também tem todas as informações. Ok. Feito isso, se inscreveu. Foi feito depois a pré-seleção com você mesmo, que é por todo o Estado. Então, a gente vai lembrar isso. E aí, como é que acontece? É, como eu falei, até vou dar um exemplo de duas meninas que começaram através desse projeto. As duas primeiras edições foram no Rio Grande do Sul. Uma delas, a primeira, que é do primeiro ano, foi em 2009, já está trabalhando em Nova Iorque. A gente tem foto até delas, né? A Aline foi a primeira? A Aline Zanella. Essa aí? Exatamente. Já está em Nova Iorque. Linda, linda. Ela já está em Nova Iorque. Já, já está em Nova Iorque. Gente, descoberta por esse tipo de concurso, tá? Foi o mesmo, né? Só que não foi aqui em Santa Catarina. As duas primeiras foram no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul. Além da Aline, tem mais uma, né? E a segunda edição foi uma modelo negra, que é um fato inédito no Rio Grande do Sul. Uma menina de 14 anos, a Renata. Maravilhosa. Um grande potencial para virar uma top no futuro também. E uma menina super humilde. E foi através da professora de espanhol dela, da escola, que incentivou a menina Renata a fazer inscrição. Então, isso é legal a gente colocar também. Porque, às vezes, as meninas até pensam, ah, eu acho que eu não tenho muito para isso, não gosto muito dessa área, será que eu vou dar certo? Mas, às vezes, com o incentivo de um pai ou mãe ou até um professor, como foi o caso dessa situação aí que o Gilson colocou, você, professor, que está acompanhando, tem um aluno que acha que se destaca, uma aluna que se destaca nessa situação aí de top model, quem sabe é a oportunidade, né? Para ela fazer carreira internacional. O concurso acontecendo vai ganhar o quê? Quais são os prêmios, Gilson? Começando pela escola. A escola também ganha. A escola ganha um projetor multimídia, né? No caso, a vencedora vai levar a idade de presente para a sua escola, um projetor multimídia, que nós o concurso vamos passar. E a ganhadora, na realidade, o objetivo é descobrir vários modelos, né? Do concurso passado, de 30 candidatos, ficaram 15 que continuaram a carreira. Ah, não é somente a primeira colocada que ganha, quer dizer, ganhar os prêmios, tudo bem, mas que continua no mundo da moda pode ser várias, né? Ah, com certeza. O objetivo é esse. Nós procuramos modelos comerciais e fecho. E a ganhadora, cinco primeiras, vão ganhar um book fotográfico, que é muito importante para começar a carreira. E o book só é importante para quem se torna modelo, isso é muito importante fazer essa colocação. E a ganhadora vai ganhar um prêmio maravilhoso, que é um contrato de 50 mil dólares, em contrato de trabalho com a Waymodel, que é uma das maiores agências do país. Vai ganhar também uma viagem a Nova York, que seja a primeira viagem a trabalho para Nova York, e um editorial na revista Capricho, que às vezes já vai começar trabalhando. Uau, que legal, viu, Gilson? Isso é muito bacana, até porque, conforme eu já falei no início, o Gilson Steyer foi quem descobriu a Gisele Bündchen, já fizemos matéria, já falamos sobre isso, mas nunca é demais a gente ressaltar para a galera de casa. Como tudo aconteceu? Como você descobriu, viu, que Gisele tinha, sim, o dom da moda? A Gisele, com certeza, é o fato mais marcante do meu trabalho. Somos conterrâneos da cidade horizontina, lá no Rio do Sul. E a Gisele, ela foi colocada no workshop, que eu realizei na época, lá na minha cidade, para melhorar a postura. Foi com esse objetivo que a mãe colocou a Gisele no nosso workshop, no curso. E quando eu bati o olho na Gisele, eu fiquei impressionado com os traços dela, a altura, e também pela personalidade, a atitude. E eu comentei, na época, para uma tia da Gisele e a própria mãe, que ela poderia se tornar uma das maiores modelos do mundo. O pessoal não me levou muito a sério. Mas, um mês depois, eu já estava apresentando ela para uma agência de São Paulo e se tornou a maior modelo de todos os tempos. É uma personalidade mundial e merece todo o sucesso, porque ela tem muito talento, tem muita atitude, tem profissionalismo e é muito focada no que ela faz. Pois é, até eu aproveito esse exemplo da Gisele para a gente colocar para essas meninas aí, que estão acompanhando agora, que têm interesse em somente se inscrever, para quem sabe se tornar uma top model internacional também, nacional que seja. Quais seriam os pré-requisitos básicos para uma pessoa se tornar, para uma menina se tornar uma boa modelo? E digo mais, né? Às vezes tem meninas que têm vontade de ser, só que talvez não tenham muito biotipo. Então, o que seria uma modelo correta hoje em dia? É, nós temos dois perfis de modelo, modelo comercial e fecha. A modelo comercial que vai trabalhar com campanhas publicitárias, que a altura não é tão importante. Já coloquei modelos até de 1,60m, inclusive uma catarinense de Corupá, que hoje é atriz famosa, uma concorrente. É, é, é. E começou comigo há dois anos atrás, em Joinville, certa, Bruna Lindsmaier. E, então, são modelos comerciais, que têm um mercado excelente aqui no Brasil e também na Ásia e em vários países da Europa. E a modelo fashion, sim, né? Aquela modelo que tem que ter uma altura, tem entre 1,75m e 1,80m. É o ideal. Tem que estar nas medidas corretas. 90, 60, 90? É, 89 de quadril, 88. Mas é óbvio que há exceções. Nós temos, por exemplo, uma exceção de um dos maiores modelos do mundo também, que é a Kate Moss, que tem 1,70m de altura. Olha, eu percebi que ela era mais baixa. É, são exceções que tem, quer dizer, então é muito talento, muita atitude. Mas, assim, o essencial para o modelo chegar ao sucesso é ter talento, atitude. E eu sempre dou de exemplo a própria Gisele, a Carol Trentini, que começou comigo também, a Alessandra Ambrósio, que eu considero... É linda, é lindíssima. Uma das mulheres mais belas do mundo, na minha opinião. Linda, ela. Elas foram para São Paulo, tendo o problema de começar a carreira de modelo, focadas, focadas em resultados. Quer dizer, elas não foram lá para fazer festa, para fazer festa, para se divertir. E foram lá para trabalhar. E tendo uma estrutura familiar. É muito importante os pais estarem muito próximos, orientando, acompanhando. Isso é muito importante. Isso é tudo. Tem muitos pais que às vezes têm medo de deixar a filha ir para São Paulo, ou para outro país. Eu acho que tendo uma boa educação dentro de casa, orientando a sua filha, ela pode estar em qualquer parte do mundo, que ela vai estar bem. Olha o que aconteceu. O pessoal está me passando, a produção está me passando aqui no ponto, que tem pessoas ligando aqui, perguntando se homens também podem participar. Talvez não nesse concurso, mas quem sabe num próximo, Dilson? É, a gente está aí realizando a terceira edição, e felizmente com bons resultados. Eu tenho o meu trabalho normal, que são as convenções, onde há investimentos. Eu tenho muitos rapazes que eu coloquei no mercado. E eu espero que no futuro a gente consiga fazer para os rapazes também. Mas nesse caso, é só para a mulher? Nesse evento é só para as mulheres, mas a gente está com um projeto para levar para o país inteiro. A gente começou o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e provavelmente ano que vem vai ser em todo o sul do país, e depois para o Brasil. E quem sabe a gente coloca rapazes também. Uau! Gente, vamos relembrar então esse concurso, que se chama Top Model Estudantil. Vai acontecer quando? Afinal é? Afinal é nos dias 5 e 6 de agosto, em Balneário Camboriú. 5 e 6 de agosto. Até lá elas podem se inscrever? As inscrições vão até o dia 15 de julho. Até o dia 15 de julho, tá? Mais uma vez eu repito o site, que é o www.topmodelestudantil.com.br. A candidata tem que ter entre 13 e 21 anos, tem que estar estudando numa escola reconhecida pelo MEC. E além disso também é legal a gente ressaltar que a inscrição é gratuita. Fala e participe. Gilson, adorei mais uma vez. Muito obrigada sempre aí pela visita aqui no nosso Vermais, tá? Muito obrigado. Obrigada mesmo. E sucesso aí nesse concurso. Depois passa pra gente, pra gente divulgar quem foi a vencedora. Você é minha convidada. Ah, legal.